Música O prefeito em exercício de Farroupilha concedeu entrevista coletiva à imprensa no começo da tarde desta quinta-feira. O encontro ocorreu no gabinete de trabalho do prefeito de Farroupilha. Pedro Evori Pedroso iniciou a entrevista coletiva fazendo uma fala inicial e anunciou diversas medidas. A primeira delas foi de que, por enquanto, não vai ser preenchido o cargo de procurador-geral do município. Logo a seguir, o prefeito em exercício confirmou o cancelamento de dois contratos no município, a compra da plataforma de saúde e a implantação do cercamento eletrônico. Pedroso também anunciou de que, nos próximos dias, irá ocupar o prédio da UPA para a instalação de serviços de saúde. O prefeito em exercício disse ainda que terá um diálogo aberto com a Câmara de Vereadores e com o Observatório Social. Pedro Pedroso ressaltou também de que irá buscar a aproximação com a comunidade por meio de visitas a entidades do município. Outro anúncio feito foi sobre a instalação do Comitê Permanente do Coronavírus em Farroupilha. Olha, nós planejamos, porque a princípio é por 30 dias, mas nós achamos que a cidade vive um momento diferente e precisa de algumas atitudes para a cidade inteira se olhar, poder se enxergar no governo que a gente está. Eu agradeci a presença de algumas pessoas ligadas à área jurídica do município. Então, reconstituí o grupo com pessoas que já estavam aqui conosco e com alguns que são concursados, permanentes. E passamos, então, a fazer um estudo em uma série de contratos do município. Interrompemos alguns para a gente poder averiguar qual a sua utilidade. E com isso eu não estou dizendo que eles estavam errados, mas eu estou dizendo que por precaução a gente interrompeu alguns. Mas, em especial, dois, que é o software da saúde, que já tinha sido interrompido por Dr. Clayton e ele promoveu uma auditoria para averiguação. O próprio Tribunal de Contas também, logo após o Dr. Clayton ter pedido, também pediu a sua interrupção. Então, nesse, em especial, nós vamos trabalhar para a devolução, para tentar ressarcir os dinheiros, se for possível. Mas tudo é uma questão jurídica, então vamos trabalhar com isso. Nós instituímos, então, uma comissão jurídica nossa própria, que já está no município, então fizemos todo esse trabalho. Nós vamos estabelecer, então, uma relação muito amistosa com a Câmara de Vereadores. Eu fui presidente duas vezes da Câmara de Vereadores, eu fui vereador e eu sei o quanto os vereadores são importantes. Cada um deles, do seu jeito, não importa a forma como eles sejam, eles representam a parte da população. E a Constituição determina que o poder nosso é instituído em um tripé, Executivo, Legislativo e Judiciário. Para que o prefeito não tenha total poder de tudo quanto seja o dono, ele pede permissão para a Câmara e pede permissão para o juiz. E os dois fiscalizam e todas as pessoas fiscalizam o prefeito. Então, tu está administrando algo que é de todos por algum tempo e tu deve, sim, explicação o tempo inteiro. E é com isso, e é dessa forma que qualquer projeto que for para a Câmara, eu vou para a Câmara explicar. E os vereadores, por sua vez, têm total liberdade de pedir qualquer coisa para nós e poder entrar na Prefeitura Municipal e visitar aqui o gabinete a qualquer hora e não tem problema nenhum. Então, essa relação eu quero manter porque eu conheço esse ambiente, eu sei o que é a Câmara de Vereadores. O senhor está anunciando também para os próximos dias a ocupação do prédio da UPA. É, a UPA é uma outra coisa que a gente, é um prédio, é um projeto que a gente já pegou ele em andamento, ele era para ser feito atrás do hospital, naquele pequeno terreno que tinha. O projeto não cabia ali, já parte do dinheiro tinha sido gasto, nós tiramos, colocamos num terreno amplo e agora, quando terminamos de fazer o prédio, o projeto terminou do Governo Federal. Nós ficamos com aquele prédio preso três anos. Agora conseguimos, então, a posse de vez deles e vamos colocar lá o SES, que é o Centro de Atenção Especializada, e o SAMU, nesse primeiro momento, para dar ocupação e a partir dali tem outras coisas que vão para lá também. Houve o anúncio também ainda na área da saúde do Comitê de Acompanhamento do Coronavírus, né? Como é que vai funcionar isso? É, nós estamos ainda formando, eu chamei uma equipe aí para nós conversar, nós vamos chamar todos os órgãos e as instituições que envolvem gente, colégios, bares, restaurantes, ônibus, qualquer lugar que envolva a gente vai estar ligado em nós e nós vamos monitorar diariamente, nós vamos ter um horário, a gente vai estipular, ainda nós estamos formando, nós vamos estipular um horário para divulgação, então, do nosso parecer, de como está nosso município, de como nós estamos, de como estão as coisas na região. Nós vamos botar cartaz diariamente em todos os ônibus, em todo esse estabelecimento, diariamente vai ter um cartaz dizendo, e nós vamos divulgar amplamente para a imprensa, vai ter um horário para a gente orientar a comunidade a partir dali. Outra decisão que o senhor encaminha também diz respeito a outro ponto que foi muito tensionado, a questão do cercamento eletrônico e o senhor anuncia de que o sistema não deverá gerar multas. A voz da comunidade tem peso na sua gestão? Tem que ter, né, Leandro? Quem nos dá o poder é a comunidade. Então, ouvir a comunidade é uma obrigação de qualquer homem público. E se a população se incomodou com essa atividade, embora eu ache que ela foi mal explicada, nós paramos e nós vamos ver o que a gente comprou, o que a gente pagou e como dá para a gente fazer e adaptar daqui para frente. Procurador-geral também se tem alteração a partir de agora? Nós não vamos ter mais a figura do procurador-geral, nós temos a figura do procurador, que é um cargo de carreira do município, que tem todos os poderes de fazer tudo que qualquer um outro faz. Então, não tem problema, a gente reorganizou a nossa equipe com pessoas que já estavam conosco e com pessoas concursadas de muitos anos. São muitas obras, são mais de 70 obras em andamento, são muitos desafios, mas o que mais o senhor quer no momento é paz? Nós precisamos que a nossa cidade distensione. Nós precisamos entender que nós somos maior do que o eu, que o nós é muito maior do que o eu. E que nós temos a obrigação de nos acalmar. Nós somos uma cidade linda, nós temos uma cidade limpa, bonita, nós temos uma cidade rica, de pessoas trabalhadoras e é esse ambiente que a gente quer. Nós não merecemos isso, ninguém de nós merece. Então, quero pedir paz, quero pedir para a gente continuar. Eu esqueci de um item aqui, o Observatório Social é bem-vindo entre nós. Já conversei e vou conversar com eles, eles podem entrar e sair a hora que quiser. Nós estamos abertos para todo e qualquer auxílio. Gostaria também de saber quanto ao secretariado, como é que fica a partir de agora e também se vai ter uma proximidade maior. O que você pretende fazer para ter uma relação mais próxima dos secretários? O secretariado tem prazo agora, dia 31, para aqueles que vão concorrer na próxima eleição, porque a gente está próximo a um pleito eleitoral. Eles se exoneram do governo ao natural. Então, a gente vai tentar fazer a sucessão mais próximos deles possível, para que a gente não perca o andamento, para que a gente não perca a força nessa quantidade de obras que a gente tem. Mas nós vamos buscar uma proximidade diária. Nós vamos ter a hora do mate aqui. Nós vamos ter uma hora depois do expediente que nós vamos estar por aqui. Todos vão ter que passar por aqui e dizer como é que foi o seu dia. Todos vão ter que passar por aqui e dizer qual é a dificuldade que tiveram no seu dia. Porque é essa relação que vai nos fazer ser mais ágil. Nós precisamos correr. O tempo passa muito rápido. Quase no final da entrevista coletiva, quando indagado sobre a mensagem que gostaria de deixar ao município de Farropilha, Pedro Pedroso pediu a paz. Nesse momento, ele se emocionou e chorou. Quero pedir paz, quero pedir que a gente olhe para frente. Quero pedir que ninguém venha para cá, nenhuma pessoa venha para cá querendo o mal de ninguém. Ao contrário, a gente vem trazendo sonhos seus e de muita gente. De muita gente. Eu sou o resultado do sonho de uma parte importante de minha comunidade. E eu sou um homem honrado. E nós vamos terminar da forma como começamos. Cabeça erguida, planejando e sonhando um mundo melhor. Desculpe. Pedro Pedroso também mostrou as mudanças que implantou no gabinete do prefeito de Farropilha. Ele fez questão de dizer que foi resgatar uma das mesas antigas dos prefeitos de Farropilha e desesperar e inspirar-se no trabalho dos e-gestores municipais. TV Serra na Comunidade. Repórter Leandro Adamatti.